É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita Dias de lutas e dias de glória também Sou maloqueiro de fé que nunca desiste, amém Graças a papai do céu que me concedeu esse dom De canetar várias letras e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá india Tepé, batalhei, olha só, mas quem diria O menor periferia Tepé, batalhei, olha só, mas quem diria Tepé na periferia Dias de lutas e dias de glória também Sou maloqueiro de fé que nunca desiste, amém Graças a papai do céu que me concedeu esse dom De canetar várias letras e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá india Tepé, batalhei, olha só, mas quem diria O menor periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá india Tepé, batalhei, olha só, mas quem diria O menor periferia Venceu, ele venceu E explodiu de novo FG original Respeita Dobrado Borel Produziu Explodiu Bum